Estou conseguindo ver os ataques de vocês aí. Tá faltando... Não vi nenhum ataque ainda? Tá faltando... Tá faltando uma pessoa pra lançar o vírus. Caralho, Jock. Acho que tá bichado o seu computador. Tá bugado. Só que eu sou da Screen, tá? O computador deu pra ficar lento agora? Aqui deu... Tá em 54 aqui. É, tá faltando um ainda. Peraí, peraí. Peraí, não manda. Pfei tá online. Tá com a conta do Pfei aí, ou... O Pfei tava online? Não, não. Ele tava no trampo. Ah... Ah, ele saiu. E a do Pablo ali, alguém mandou? Já mandei todas as contas que eu tinha aqui, as quatro. Aqui tu avou, né? Fecha tudo, Elges. E abre de novo, entendeu? Substituição não dá pra mandar, não? Dá. Mandou, né? Então, essa foto não é o seu, cara. Você não tá em hang nenhum, cara. Quem? Quem, Rorício? Marcos, 54 tá bom, senão fica muito fácil também. Ó, vê aí quem mandou, quem, quem, vou falar quem mandou o vírus aqui. Não, Marcos, não quero essa porra, louco. General Rafa e Natalina. Só deixa eu dar uma pinteira aí, que aguenta. Você sabe quem que não mandou aí? Lérgios. Oi? Você já sabe quem que não mandou? Minha. Minha aqui, tá entrando nela, tu. Ah, tá. Tem que atacar logo, não? Vai ser um só. Você tá na conta do, 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 do Enatalino? Eu? Sim. O Enatalino já mandou, acho. É, eu tô na do Enatalino, já mandei do Galpo, Enatalino, do Nanjos e Altanelena. Eu tô com a conta do Reutel aqui, ataque 44, se precisar amaciar. É o ataque fanta o quê, hein, ô, Ricardo? É, é. É o ataque fanta o quê que tu fala? Fanta uva. É o ataque fanta uva da porra. Ela tá cardíaca. Pronto. Eita porra. Eita porra. Eita porra, tá indo. Se tivesse mais dois espacinhos aí, hein, meu? É, entra, entra, assiste o combate lá. Olha isso. Derrubou o... Derrubou o... Caralho! Caralho! Derrubou o... Caralho! Lendo! Caralho! Deixa o Michael pra boa! Caralho, mano! Caralho, mano! Parece a Dilma passando por cima do A.S. Caralho! O pai do céu... É! O negócio funciona, hein? Caralho! Arrubou, mano! Boa, velho Parabéns! Caralho, cara! De vontade de um parники! Show de bola! Caralho! 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 Caralho da hora! Fizemos histórias! Boa, boa. Agora o melhor né, vamos varrer aí. O Maicon, põe esse ataque aí no YouTube pra gente ver.